O Croneiro do Sul Valoroso Descobriu esta terra de esplendor Chavantina, chão bendita e da de Bozo Minha terra de paz e de amor Foi de Anitta, Garibaldi a heroína O primeiro nome que te batizaram Com fulgor da estrela matutina Delembrando aqueles que te desgravaram Meu lar, meu santo abrigo Eu sou feliz aqui Chavantina, eu te bendigo Terra amada onde eu nasci Nos rios e nas matas Da imensa plantação Em tudo, em fim, retratas Trabalho, reunião Radioso há de ser o seu porvir Tua estrada deve ser a da vitória Acredito no amanhã que há de vir Chavantina, tens o destino da glória Ó Senhora do Rosário Padreira Nos ampare e nos dê proteção Que esta terra seja sempre Que esta terra seja sempre a primeira E nos rios e nas matas Na imensa plantação Em tudo, em fim, retratas Trabalho, reunião E nos rios e nas matas E nos rios e nas matas Amém Legenda Adriana Zanotto